Música Meu coração agora deu pra disparar Eu não sei o que é que aceita o amor que ele tem Meu coração, apesar de maltratado Sempre foi bem controlado Sempre esteve no meu mal Eu vou fazer seu eletrocardiograma Pra saber se é porque ele está passando mal Eu vou fazer seu eletrocardiograma Pra saber se é porque ele está passando mal Senhor, quem me acelera Que seu nome desespera Acho muito natural Mas minha vida é um tormento Desse jeito eu não paguei Deixa a hora ser fatal Eu vou fazer seu eletrocardiograma Pra saber se é porque ele está passando mal Eu vou fazer seu eletrocardiograma Eu vou fazer seu eletrocardiograma Pra saber se é porque ele está passando mal Meu coração agora deu pra disparar Eu não sei o que é que aceita o amor que ele tem Eu não sei o que é que aceita o amor que ele tem Meu coração, apesar de maltratado Eu não sei o que é que ele tem Eu não sei o que é que ele tem Eu vou fazer seu eletrocardiograma Eu vou fazer seu eletrocardiograma Eu vou fazer seu eletrocardiograma Eu vou fazer retrocardiagrama, pra saber se é porque ele está passando mal. Meu coração